Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, esse é o vídeo 3, lembrando que é uma minissérie aqui de Pipa e acabamos de chegar agora em uma praia bem conhecida de Pipa, fica mais ou menos aqui no centro de Pipa aí vamos curtir aqui, pegamos uma barraquinha, valor da barraquinha com duas espreguiçadeiras, aí tá quase não sai 40 reais e vamos curtir essa praia e já já vou mostrar bem amplo a visão daqui não se esqueça de deixar aquela curtida, comentar, compartilhar com os amigos e o principal se inscrever aqui no meu canal do Youtube isso é muito importante pra mim e eu agradeço se você me ajudar, assim vai mostrar para o Youtube que os meus vídeos estão sendo legais eu espero pelo menos, e fica aqui e vamos lá para mais um vídeo pessoal, estamos aqui com o Serginho, ele que é um guia bem conhecido aqui na praia de Pipa e ele vai explicar para vocês como que funciona os passeios de lancha para ver os golpinhos, né Serginho? pode explicar aqui para o pessoal? é uma das melhores opções que nós temos aqui, um passeio que já existe aqui a média de 30 anos é onde 70% no mínimo das pessoas que vivem em Pipa faz esse passeio onde você vai conhecer as demais praias de Pipa, né, de Pipa são 5 praias os golpinhos garantimos até os 99% um banho maravilhoso na praia do Madeira, considerada a praia mais bonita de Pipa e uma das mais bonitas do Brasil o passeio que atualmente é um dos mais baratos do Rio Grande do Norte, R$ 60,00 cada pessoa aí você consegue fazer promoção, né, com um grupo de pessoas a promoção, a gente faz um pacote de passeiozinho privado que fica bom para todo mundo faz uma lancha exclusiva, ok pessoal? aí ele vai mostrar agora o papelzinho dele, mostra aí aí quando vocês vierem Pipa, procura ele, ó vai ficar famoso aí super bom, super recomendo, o cara simpático, vende legal e é de confiança, né, Sérgio? atenda a maioria das pessoas, das empresas que vêm de bom, de Natal tá, valeu, dá um tchau aí só alguém tendo de trabalho aqui em Pipa dá um tchauzinho aí muito obrigado, valeu galera valeu, obrigado, tá? valeu até aí para! São Sebastião, olha, fica bem perto da praia aqui e hoje tivemos a sorte de pegar um dia maravilhoso, dia de sol porque ontem, anteontem também estava nublado aqui no Nordeste e hoje Deus nos abençoou com esse dia lindo, dia ensolarado bom para fazer esse tipo de passeio eu sempre falo aqui nos meus vídeos que o dia bom para fazer passeio é quando a maré está baixa hoje a maré está alta, né, mas como estamos aqui, então temos que aproveitar mesmo assim bora! dá um tchau, Nanda dá um tchau, Paulo dá um tchau, Sheila ganha uhhhh tão gostando? sim muito vai Nanda vai Baixa aí, você consegue? Vai, um, dois, três, e aí Achei lá, foi bem legal Ó pessoal, depois eu vou mostrar mais um pouco aí pra vocês ali da ponta, essas falésias Ó, fica bem ao lado aqui da praia Como a maré tá alta, né, a gente não consegue nem ter o espaço suficiente pra passear Porque o mar, ó, chega lá E quando a maré tá baixa, a gente tem um amplo acesso de areia pra poder caminhar à vontade Aí como vocês podem ver, a maré tá alta, ó E tá chegando lá nas mesinhas onde o pessoal tá Pronto pessoal, agora eu vou mostrar aqui a praia pra vocês E vocês podem observar aí essa beleza que é chamada pipa Vocês podem ver, meu câmera tá aqui, ó Ó, tá filmando E é isso, dia de sol, bem solarado Tá tocando música, aí eu vou mostrar pra vocês a tela na ponta Aqui como vocês podem ver, ó, já fica bem perto aqui da areia As falésias ali, ó, todas E vai até lá na ponta Lá na ponta são as dunas E você pode estar fazendo passeios de quadriciclos em grupos Ó pessoal, essa parte de pipa aqui, ó Já é uma parte de perigo Aqui tá dizendo na plaquinha Cuidado, área com risco de deslizamento Então, eles colocaram essa faixa aqui, ó Para os turistas não virem muito por aqui Porque corre o risco de cair isso aqui a qualquer momento Realmente é bem perigoso Ó E já é aqui pro final Dessa praia, né, que é essa praia bem no centro É daqui dessa parte que saem as lanchas, ó Pra irem lá no meio ver os golfinhos O passeio é sempre em grupo É de até 15 pessoas Aí vocês podem estar fazendo também esse passeio Bom pessoal, ali fica o final dessa praia aqui Estamos voltando Você tá vendendo lagosta, é? Lagosta bem fresquinha Lagosta que não é mortadela, nem salsicha, nem ó Agora eu quero que você fale do desconto Como é que é o desconto? O desconto é... Tá quanto? 235? Tá 235 menos 200 Eita, desconto bom Só hoje Só hoje Aproveitar, né, esse grande desconto aí Aí agora minha amiga Nanda vai provar o lagostinho aqui Desde quando ela chegou aqui no Nordeste Ela só tava falando, é só o lagosta Agora ela vai matar a vontade Eita, coisa boa Caramba Eita, deixa eu sentir também Senta aí o cheiro Que eu nem encontro Muito bom Muito bom mesmo E você sempre tá por aqui na praia de Pipa? Quase 30 anos Quase 30 anos vendendo lagosta, é? Olha que massa mesmo Tomarão tem de 20, tem de 30, depende do tamanho E como é teu nome, amigo? É mortadela Mortadela Tão ficha ou ovo? Mortadela vende lagosta É, mortadela vende lagosta É, é sobre isso, então tá tudo bem Ó, é um limãozinho daquele chão, né, fazendeira, cara de que tem muita terra Essa é, essa é, essa é Ela é minha enfermeira Ela é minha enfermeira Ela é enfermeira É o camarão comendo Cadê, mostra aí o camarão Me dê um pra provar, não é? Tá quanto, você falou de camarão? Tá 20 pratos cheio Tem um camarãozinho? Olha o camarãozinho Olha o camarãozinho É esse pessoal Bota um prato de camarãozinho Camarão fresquinho É um ótimo vendedor, né? Tô achando O que você tá achando do camarão? Maravilhoso Pedi agora um limãozinho Uma mortadela Mortadela Não dá pra ficar com o limão? Todinho, claro, porra Tu quer nada pela mensagem Tu quer... Vai aí, valeu, meu amigo Bom trabalho aí pra você, tá? Obrigado, Leonardo Adorei, adorei Bom trabalho aí Dá um tchau aqui Obrigado, pessoal Vem aqui na Pipa, se puder Regustar lagosta E camarão, né? Camarão, né? Tchau, tchau Tchau Bom trabalho, pessoal Estão finalizando aqui o nosso vídeo em Pipa Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de assistir os três vídeos Da minissérie que eu fiz pra vocês Ó, as meninas estão aqui, ó Curtindo ainda E vamos ficando por aqui Curtindo essa maravilha Que é Pipa, Rio Grande do Norte Não se esqueça de deixar aquela curtida Comentar no vídeo Compartilhar com os amigos E o principal Se inscrever aqui no meu canal do YouTube Assim vai estar me ajudando bastante, tá? Tchau, tchau Até o próximo vídeo